Olá, eu sou a Bela Lúcia da TV Itaipuá Suwebe. Estamos com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de maricar. Neste sábado, 5 de setembro, a máxima de 28 graus e a mínima de 19 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Umidade do ar 50% e o vento de 11 km por hora. Já no domingo, 6 de setembro, a máxima de 30 graus. E a mínima de 20 graus. Sol com algumas nuvens não chove. Umidade do ar 50% e o vento de 13 km por hora. Desejo a todos um bom final de semana. Um beijo no coração.